Fala meus amigos do canal Bruno Palma Hidroponia, tudo bem com vocês? Pessoal, como eu havia prometido para vocês, estaríamos fazendo aqui alguns sorteios desses kits da Oasis. Esse kit aqui para produção de mudas. Primeiramente, então, um abraço aí, né? Obrigado aí o pessoal da Oasis, né? Que possibilitou aqui a gente fazer esse sorteio. Um abraço e tamo junto. Então, aqui é o seguinte, gente. Nós vamos sortear 10 kits. Esses kits, eles são formados aqui por duas placas de espuma fenólica, ok? Nós temos aqui uma placa com furo para alface, furação de alface, furação de rúcula, duas bandejinhas para germinação e uma espátula, tá? Uma espátula para ajudar no manejo, tá? No manuseio. Então, aqui ó, tá? A bandejinha própria para fazer a germinação, muito bacana. E a plaquinha, tá? Então, duas placas de espuma, duas bandejinhas e a espátula para ajudar ali no manuseio, certo? A gente vai realizar um total de 10 sorteios. Vão ser 10 kits deste, ok? Sendo que 7 kits vai ser sorteado aqui para o canal, tá? E 3 kits nós vamos realizar internamente lá no nosso grupo de hidroponistas no Telegram. A gente tem um grupo de hidroponistas onde a gente troca muita informação, troca experiência, tira dúvidas. Até te convido a participar, se você quiser participar do nosso grupo, aprender sobre hidroponia, né? Trocar informações. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para você participar do nosso grupo, ok? Então, nós vamos realizar 10 sorteios no total, sendo 7 aqui no canal e 3 lá no nosso grupo, tá bom? Então, para você participar é bem simples. Primeiro, compartilha esse vídeo, compartilha aí no seu Facebook, nas suas redes sociais, para você ajudar a divulgar o nosso trabalho, ajudar a divulgar o trabalho Bruno Palma do Oponia. E também vai ter aqui na descrição do vídeo o link para você poder se inscrever. É bem simples, você vai colocar o seu e-mail, o seu nome e você já vai estar participando aí, tá? Concorrendo aí a esses sorteios. E os sorteios vão ser realizados no dia 3 de outubro. Aí é só ficar de olho, a gente vai fazer o sorteio, vai divulgar ali o nome dos vencedores, né? Dos sorteados. Aí a gente vai entrar em contato ali, através de e-mail, para poder pegar os dados ali, para poder estar enviando esse kit. Tá bom? Então é isso aí. Uma boa sorte a todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço.